Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Cicred Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Cicred Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Cicred Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06-0025-2016. Cicred. Gente que coopera, cresce. Nesse direito que me concede, direito de resposta ao diretor do jornal A Notícia, onde citou o meu nome várias vezes, junto com o ex-prefeito do PDT, que hoje tem um processo na nossa Casa de Leis, onde o Tribunal de Contas aponta algumas irregularidades. E esse diretor do jornal coloca eu como aliado ao ex-prefeito Silvio Tejada. Posso garantir a essa pessoa e a todos os ouvintes desse informativo que não somos aliados, sou hoje oposição ao PDT. O partido do PDT não faz parte da linha de frente do município, junto à administração, o Partido Progressista. Nós somos oposição. Não temos contato nem um minuto durante várias semanas, durante esse ano e durante nossas vidas com o ex-prefeito Silvio Tejada. Nós temos a nossa posição definida, o Partido Progressista hoje vai ter candidatura própria com coligação com o PSDB. Nada com o PDT. Somos oposição ao governo do PDT. Música Música Música